Não tem como explicar o que é ser avó, né? Porque é um sentimento tão profundo ser mãe, você tem um tipo de sentimento. E ser avó é quase ser uma mãe com mel. Neste ano, o Dia dos Avós foi celebrado de uma maneira um pouquinho diferente, mas nem por isso deixou de faltar amor. O INC, que é o Instituto de Neurologia e Cardiologia aqui de Curitiba, preparou uma surpresa bem bacana para os seus funcionários e também para os seus pacientes. Esse ano, em função da pandemia, nós estamos fazendo um presente para os avós, vindo dos netos, que é um porta-retrato com as fotografias dos netos e também um cartãozinho com mensagens, para que dê um alento para esses avós que estão internados aqui no hospital. Este presente tão especial tem o objetivo de trazer bem-estar aos pacientes, e, como consequência, acelerar a recuperação. Eu sou avó, então eu sei qual é o sentimento que um avô ou uma avó tem pelos netos. E isso ajuda, muitas vezes ajuda muito na recuperação deles, porque dá um ânimo. O seu elvo é avô de cinco meninos. Ele está internado no Instituto, recebeu a surpresa e se emociona ao falar dos netos. Eu faço tudo por eles. O meu salário que eu ganho vai 90% para eles. A Cida está há três meses sem ver as netinhas, mas afirma que o presente foi um alento neste momento tão difícil. Isso faz muita falta para a gente, o abraço, o carinho. Quando eu falo com elas, porque é só por vídeo que a gente fala, que elas dizem, vovó, eu estou com muita saudade de você. Não tem como não mexer com os sentimentos. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre. E essa lembrança, com certeza, vai ficar para sempre.